Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Camila Conde. Sem dúvidas, talvez esse seja um dos vídeos mais difíceis que eu vim gravar aqui para o canal, porque é tudo muito novo para mim. Sem mais delongas, eu estou grávida. Não é zoeira, não é trulagem. Há um tempo atrás eu queria que fosse, mas hoje estou feliz e eu vou contar como descobrir o que aconteceu. O que aconteceu não é novidade para ninguém, né gente? Também não vou falar que foi um acidente, porque ninguém tropeça numa... Vocês entenderam, né? Mas, de certa forma, foi um acidente. Eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Eu tomava uma anticoncepcional, só que eu sou uma pessoa que eu tenho imunidade muito baixa, muito baixa mesmo, a doença atua. E quando eu vim para cá, para Minas, minha garganta inflamou de uma forma muito cruel. Aí eu tive que tomar antibiótico. Só que eu sabia que antibiótico cortava, mas sabe quando você está muito doente, você nem raciocina? Tomei o antibiótico e foi o que aconteceu. Cortou o efeito do anticoncepcional e veio essa bênção. Mas tudo está nos planos de Deus. Para tudo, Deus tem um propósito e eu confio nele. Essa dica vai vir a vocês. Se você não pretende ser mãe por agora, toma remédio anticoncepcional e não quer engravidar, então não tome antibiótico. Ou então, quando for tomar um antibiótico, dê uma pausa, use camisinha e não continue. Não faça isso que eu fiz se você não quer ser mãe. Mas, lógico, se quiser ser mãe, aí é outra história, tá? Mas é isso. Eu estou grávida. Se tem uma coisa que eu estou, é grávida. Tudo começou antes do atraso menstrual. E assim, eu sou muito regulada. Muito regulada mesmo. Minha menstruação cai no dia certinho, tudo certinho. Mas antes disso, eu já estava me sentindo esquisita. É uma sensação muito esquisita. Só quem passa sabe. Eu estava me sentindo estranha. Eu estava com muita dor de cabeça. Eu achei que eu pudesse estar até doente. Porque a quem me conhece sabe que eu sou apaixonada com café. É a bebida que eu mais amava. Inclusive, no meu wig do Instagram ainda continua. Amo cuscuz e café. Só que hoje são coisas que eu não estou conseguindo ver. Tomara que eu desenjoo depois que essa criança nascer. Mas, inclusive, vou mostrar para vocês aqui como está meu wig lá no Instagram. Amo cuscuz e café. E não é uma coisa que eu estou amando agora. Eu vou até trocar. Inclusive, se você não me segue no Instagram, corre lá. Vai ficar aqui para você seguir. Porque lá eu posto bastante coisa legal também. Mas mudando o assunto aqui. Acordei, belo dia. E olhei para a garrafa de café. Me subiu uma água na boca. Não água na boca de vontade de beber café. Mas uma coisa ruim. Tipo uma coisa de repunar mesmo. Eu falei, ixi, tem alguma coisa esquisita. Eu não sou assim. Aí eu liguei para o meu namorado. Falei, do atraso, do atraso, do atraso, do atraso. E ele foi e comprou um teste para a gente. Para a gente. Para mim, né? No caso. E eu fiz o teste. O teste farmácia. E está aqui o teste. Aqui fala que é 99,9% de certeza. Só que aí o que aconteceu? Eu fiz o teste. Vou até pegar aqui o negocinho. Para vocês verem. Se você coloca na urina. Se der duas listas forte, é positivo. Não precisa nem ser forte. Mas se der duas listas, é positivo. Se der uma lista, é negativo. Quando eu coloquei na urina, a gente os dois veio assim de uma vez. Tá. Ou seja. Essas duas linhas vermelhas aí. Está vendo? É bem nítida mesmo. E eu guardei esse teste. Só que assim, na hora foi um choque. Eu comecei a chorar, a desesperar. Só que esses testes assim, né? Para mim não era 100% de certeza. Não confiante, eu fui fazer o de sangue. Eu vou deixar o de sangue aqui na tela. Que deu positivo. Quando deu positivo, gente, minha ficha caiu. Foi um choque assim para mim, sabe? Porque passa um filme na cabeça da gente. O que que eu fiz? O que que eu errei? Por que comigo agora? E veio muitos questionamentos na minha cabeça, sabe? As sensações foram essas de dúvida, questionamento. Principalmente por causa da minha carreira. Aí eu fiquei num estado de tristeza profunda. Assim, falando, ai, minha vida acabou. Minha vida, na verdade, gente, não acabou. Filho não é doença. E eu conheço muitas atrizes, muitas pessoas que iniciam a vida de sucesso, de engajamento. Depois que tem filho, filho não impede nada. Muito pelo contrário, faz a gente lutar ainda com mais garra, com mais força atrás dos nossos objetivos. No início eu fiquei triste, sim, não vou negar. Meu namorado ficou em choque, ficou assustado porque não é brincadeira. Sério, é uma notícia muito forte. Só que hoje estamos bem, estamos felizes. E é isso que importa. Só que aí veio a pior parte, contar para os meus pais. Só que eu acho que o vídeo já tá ficando grande. Então se vocês quiserem que eu conte aqui depois a reação dos meus pais, comenta aqui embaixo o que eles acharam de tudo. E acredito eu também que o foco do canal vai mudar um pouco. Vou falar de relacionamento, vou continuar mantendo minha essência. Mas eu vou introduzir coisas da minha vida, dúvidas sobre maternidade, para que eu não sou a primeira e não serei a última pessoa que engravidou antes de iniciar uma carreira sólida. Então eu vou esclarecer todos esses medos, todas essas dúvidas. Tudo que acontecer comigo eu vou tentar trazer aqui para o canal, para ajudar você também que está passando por isso, assim como eu. Eu sou de cidade pequena e como vocês sabem, o povo comenta muito, muito mesmo. Não que eu deva a satisfação da minha vida para ninguém. Só que eu tive que vencer o medo do olhar das pessoas. Porque querendo ou não, saí de uma cidade pequena para tentar a vida. E eu era motivo de orgulho para muita gente e talvez para alguns eu deixe de ser nesse momento. Só que eu não importo porque eu não vivo acima de expectativa de ninguém. Há um tempo atrás eu poderia estar triste sim, mas meu olhar mudou, sabe? Eu venci meu medo mesmo e quando a gente descobre uma coisa dessa, a gente, a força nos encontra. É algo muito mágico e só passando para saber. Queria dizer que eu estou muito aliviada em compartilhar com vocês. Porque o segredo pesa e dói. E eu tinha sumido aqui do canal e eu estava sem motivação nenhuma para fazer vídeo. Porque eu falei, ah, por que eu vou falar de outra coisa sendo que eu estou passando por isso? E eu não posso compartilhar com os meus inscritos uma coisa que eu estou vivendo, sabe? E estava me deixando sufocada demais. E agora eu me sinto muito mais aliviada. Esse choro realmente não é de tristeza, é de alegria, gente. E eu sei que muita gente vai me apoiar, muita gente vai me olhar diferente. Mas ao meu lado eu só quero as pessoas boas que torcem por mim, apesar de tudo que acontecer comigo. A reação do meu namorado foi ótima. Tipo assim, nada menos do que eu esperava. E eu só tenho a plena certeza de que eu estou com a pessoa certa. A gente iria noivar agora em breve. Só que aí o bebê veio antes, a prioridade muda. Mas a gente vai crescer junto e a gente vai passar por tudo isso. Graças a Deus, eu tenho ele ao meu lado. Eu sei que muitas mulheres não têm e a barra é muito pior. E eu respeito a dor de cada uma. E a gente tem que valorizar todas as pessoas que torcem pelo nosso bem, que estão com a gente e nos apoiam sempre, tá? Gente, hoje eu estou feliz. E vou ficar mais feliz se esse bebê nascer com minha cara. Brincadeira. Mas eu espero que vocês continuem me acompanhando e continuem me assistindo, porque sem vocês eu não sou nada. Sem as pessoas que assistem e me motivam a continuar gravando aqui pro canal, eu não sou nada. Bom, gente, esse foi o vídeo do canal de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe um like, se inscreva no canal pra não perder nadinha dos conteúdos que eu posto aqui, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo!